Deixe-me seduzir E olhos para os teus olhos Digo como eu fui capaz Oh no De errar com o que eu amo Estragar os nossos planos Faz perder a minha paz Oh no Já não consigo olhar para ti Estou cansado de omitir Mas hoje eu vou me abrir Oh no Estava difícil de dizer Antes que alguém venha a fazer Prefiro que possas de mim Eu quero confessar Tanta coisa para dizer Sei que pode te doer O passado ninguém muda baby Eu quero confessar Tanta coisa para dizer Sei que pode te doer O passado ninguém muda baby Quero confessar, confessar, confessar Não fui há muito tempo, eu fui no mar vivo E saí com outro alguém O apressado como cru, e deu errado Isso eu peço, pede perdão Já não consigo olhar para ti, estou cansado de omitir Mas hoje eu vou me abrir Estava difícil de dizer, antes que alguém venha a fazer Prefiro que possas de mim Quero confessar, tanta coisa para dizer Sei que pode te doer O passado ninguém muda, baby Quero confessar, tanta coisa para dizer Sei que pode te doer O passado ninguém muda, baby Quero confessar, 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 confessar Eu dou o braço terceiro Eu quis cantar desde o início Mas não tive forças Meus desculpas Eu errei Eu quero confessar, tanta coisa para dizer Eu não quero te perder Eu não quero te perder Eu não quero te perder Eu não quero confessar, eu quero Ah, 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 ah Me perdoa